O que a Mercedes-Benz é referência em ônibus aqui no Brasil? Acho que todo mundo já sabe. A Mercedes é a que domina o mercado de ônibus urbanos, ônibus rodoviários, micro-ônibus, enfim. Mas em uma feira de negócios como essa daqui, a Latibus, será que os caras têm essa mesma referência? Esse mesmo domínio? Olha pra isso aqui, olha o stand que os caras fizeram aqui na feira. Pensem em vocês, um negócio bacana e não menos importante, uma espécie de uma estação tuba, uma estação de ônibus BRT, com essa área envidraçada demonstrando o novíssimo chassi elétrico, o EO500U, o EO500U elétrico da marca. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês, junto com o consultor Mercedes-Benz, as características dele, o que ele tem de diferente pra oferecer no mercado, hein? Já sabe, né? E assiste até o final. EO500U, os novos ônibus elétricos da Mercedes-Benz, pra aplicação urbana, já estão chegando. E eu falo pra vocês, hein? Esses caras são enjoados demais. Pensem em vocês, os caras construíram aqui na Latibus 2022, uma espécie de um stand, pra gente poder observar, tanto por baixo, quanto por cima, a parte de componente, a parte de equipamentos. E nesse vídeo a gente vai conhecer, juntos, com o consultor Mercedes-Benz especializado aqui, o Mike, o que tem de novidade nesse chassi, nessa alma aqui dos ônibus Mercedes-Benz. Então vamos lá. Mike, me diga o que temos aqui em termos de avanço pra esse ônibus elétrico da Mercedes-Benz. Oi, Diego. A gente pode começar falando do painel de instrumentos. Que todo painel de instrumentos tem um computador de giros, RPM, e um medidor de velocidade. Ali na direita você já vê um medidor de potência, né? Então ele fica no meio, no zero. Quando o ônibus tá consumindo energia, ele vem pra esquerda. Quando o ônibus tá regenerando, porque sim, esse ônibus regenera energia, ele vai pra direita. Então ele é um medidor de potência. Então quando ele tá com o ponteiro pra esquerda, como é que é mesmo? Ele está consumindo energia. Tá. E quando o veículo está rolando... Regenerando, sim. Ele regenera e carrega as baterias. Então aqui eu tenho velocidade e um ponteiro, um mostrador de potência do ônibus. O que mais que tem nesse veículo aqui, além desse novo volante, que eu tô percebendo aqui, é isso? É o novo volante multifuncional. O ponto de destaque também é o novo eixo dianteiro, com suspensão independente. Suspensão independente, então, pra esse eixo dianteiro... Isso vai trazer mais conforto, se você tem um buraco ou uma elevação numa roda, como não tem a viga... Ele vai conseguir absorver melhor, então. Isso pro usuário do ônibus passageiro, traz mais conforto. Então se você não entendeu, vamos lá, hein? Vamos explicar aqui, porque assim fica mais fácil. Eixo independente, então eu tenho um braço aqui independente do outro braço. Se você passa num buraco, no lado esquerdo, por conta de você não ter um eixo único, o eixo independente vai conseguir absorver melhor o impacto do buraco, enfim, e vai dar mais conforto pra viagem das pessoas, é isso então? Exatamente, exatamente. O que mais que tem aqui nesse novo... A parte traseira do carro, ela é toda nova, Diogo. A gente pode servir aqui pra ela. Começando, vamos falar desse rack, depois a gente volta pro motor. Tá. O motor também tem uma novidade, né? A gente chama de rack traseiro. Nesse rack traseiro, temos dois pacotes de bateria. Tá. Inversores de frequência, sistemas de arrefecimento elétricos. O sistema de bateria, ele é padrão? A quantidade, a autonomia? Não é padrão. Não é padrão? Você pode escolher. É modular, então? Não é modular. Ele pode ir de dois até seis pacotes de bateria. Nos seis pacotes, qual que é a autonomia máxima que eu vou conseguir em termos de percurso? Você vai conseguir mais de 300 km com seis pacotes. Mais de 300 km aí. Então, pra quem opera no dia a dia urbano, que muitas das vezes roda 150, 200 km, então dá e sobra, não é isso? Seguramente. Seguramente. Então, tranquilo. Então, aqui nós temos um rack com bateria, com a parte elétrica geral aqui do veículo, mas tem uma cerejinha do bolo que tá aqui na parte de roda que a gente vai observar. Quantos que elas fizeram aqui? Como se fosse uma estação BRT aqui na Latibus, na Expo Transpúblico 2022. Que beleza, mas aqui, ó, que feira bonita, que feira legal, uma feira de negócios de ônibus. Aí a Mercedes pega e me coloca à disposição aqui, ó, esse mezanino com esse vidro, pra gente poder entender o que que tá aqui na parte de chassi. Vamos lá. Esse eixo eletrificado ZF, não sei se tá dando pra bem claro, se você pode por aqui na TV, a gente explica ele num detalhe, aqui. Então... É o eixo com motores nas rodas. São dois motores, então? Dois motores, um pra cada roda, conjugados, eles chegam até 970 Nm de torque, e uma potência de 340 cv, que pra aplicação urbana... Dá e sobra. É o mais do suficiente. 340 cv pra um ônibus urbano aí, que roda no dia a dia das cidades, dá e sobra. Agora, vamos entender aqui na prática, ó. Eu tenho um motor eletrificado pra essa roda de cá, mais um motor pra essa roda de cá, um sistema independente, sem câmbio, sem cardan, sem nada. Inclusive, observando aqui, ó, andando, você tá podendo conhecer, através desse vidro, ó, como que a parte de base, a parte de chassi, a plataforma, onde as encarroçadoras colocam as suas carrocerias, assim, isso daqui é surreal, valeu o ingresso, tudo bem que o ingresso foi de graça, mas olha, valeu o ingresso, olha lá, o volante da marca, o novo volante multifuncional da marca, e além disso... Para ônibus, a diesel, o ar-condicionado é um componente do encarroçador. Sim. Nesse caso do elétrico, a gente tem uma novidade que o ar-condicionado é um componente de desenvolvimento da Mercedes-Benz, junto com a Valeo. Então a gente também colocou aqui no destaque, como você pode olhar, a qualidade de teto do ar-condicionado. Então, vamos lá, o desenvolvimento do aparelho, do ar, ele está associado à própria Mercedes-Benz, então é isso? Isso. Então a Mercedes, ela vai desenvolver tanto a parte mecânica de chassi, a parte elétrica, juntamente com a parte de baterias, e também, não menos importante, a parte do ar-condicionado, é isso mesmo então, Mike? Exato, para garantir a máxima eficiência e máxima autonomia do nosso veículo elétrico. O que mais que tem aqui associado a esse EO501, ônibus de piso baixo elétrico da Mercedes-Benz? A gente não falou das baterias do teto também, então... Então vamos às baterias do teto? As duas baterias da traseira são fixas, que as configurações precisam, mas do teto são opcionais, dependendo da sua autonomia necessária. Então quando o operador for comprar um ônibus elétrico desse daqui da Mercedes-Benz, ele já vai vir de série com duas baterias na traseira, e se ele quiser fazer a compra de baterias adicionais para colocar no teto do veículo e adaptar no teto e ligar o chicote aqui nessa parte, é isso então que ele vai conseguir fazer. Então olha isso aqui, montaram uma estrutura como se fosse uma estrutura de BRT para você conseguir ter a noção de ar-condicionado que agora vai ser produzido, vai ser aprimorado pela Mercedes-Benz junto com o chassi, mais a demonstração do pacote de bateria adicional e quando o operador for comprar, vai comprar com duas baterias e aí ele pode vir montando com packs adicionais aí de acordo com o tanto que ele vai rodar durante a sua operação. O que mais, Mike? Eu acho que deu para dar uma boa ideia, viu, Diogo? O500U, piso baixo, suspensão pneumática, eixo... Com ajoelhamento... Com ajoelhamento, eixo dianteiro, independente, então no caso um de cada lado, ônibus 100% elétrico, aí com autonomia média, com seis packs, com as seis baterias, mais ou menos aí 300km, então é isso? Mais de 300km, vai depender da estação do ano, condição de clima e topografia, com seis pacotes dá para fazer mais de 300km. Então vai depender se tiver com o ar ligado no talo, se tiver com muito calor, ou com menos calor, com muito peso, muitos passageiros ou poucos passageiros, mas nessa média aí com seis packs, ah inclusive, qual que é o tempo de vida útil das baterias? Oito anos. Em média, né, vai depender muito da aplicação e do uso, mas numa média de oito anos. Vou fazer uma pergunta, o operador que foi investir no ônibus elétrico, ele vai ter retorno em comparação ao diesel em pouco tempo, ou só lá no finalzinho da vida útil da bateria? É uma conta bem particular, mas a gente acredita que no décimo ano, até o décimo segundo ano, ele vai se pagar, porque ele tem um custo operacional menor e o custo de aquisição maior. Então vai depender muito da utilização por mês, quantos quilômetros o autista roda, mas do décimo ao décimo segundo ano, ele deve se pagar. Lembrando que o custo, quando você fala em veículo elétrico, não é só combustível, também tem manutenção. Sim, a manutenção tende a ser menor, porque tem menos componentes. Menos componentes, não troca óleo, não mexe em câmbio, não mexe em nada. Então você consegue ter tanta redução de custo no combustível, que hoje está cada dia mais caro, não é verdade? Sim. E também na parte de manutenção geral dos veículos. Beleza, Mike? Valeu. Valeu, deixa eu ir lá junto. Vai lá atender. Obrigado. Então, ele vai lá atender os clientes dele, fazer aquela social, fazer aquele métier, mas os novos ônibus Mercedes-Benz para esse caso aqui, o EO500U, ônibus elétrico urbano de piso baixo da Mercedes-Benz, você pode conhecer nesse envidraçamento, nessa feira maravilhosa na Latibus 2022, qual que é o conceito, como é que é a prática aqui da coisa. São dois motores, duas baterias ali atrás, mais a opção de baterias aqui na parte de cima do veículo, que nessa estrutura aqui é meramente figurativa, mas deu para entender muito bem como que o sistema vai funcionar. Se você viu esse vídeo aqui até agora, e você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve no canal, se você já é inscrito, mais uma vez, muito, muito obrigado por sua companhia. Acompanhe os próximos vídeos aqui no Clube do Ônibus, direto da feira da Latibus 2022. Um abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!